Dois motoristas, um de trinta e outro de sessenta e quatro anos, morreram em um acidente na rodovia MG quatrocentos e vinte e três em Conceição do Pará, Minas Gerais. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, vinte e seis de outubro. Segundo informações, outras duas pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Conforme informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária, um Voyage e uma Kombi bateram de frente na altura do quilômetro treze da rodovia. Com a força do impacto, os dois motoristas morreram no local. Dois passageiros da Kombi ficaram feridos. As vítimas foram levadas ao hospital. De acordo com o SAMU, um dos feridos, um homem de cinquenta e cinco anos, foi levado para uma unidade de pronto atendimento de Nova Serrana. A outra vítima, uma mulher de cinquenta e dois anos, foi levada ao Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis. A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti